Com grande alegria, apresento meu primeiro livro, Canto Gregoriano, Teoria e Prática na Liturgia. Um livro escrito nos últimos anos, em que reúno a minha experiência como docente de canto gregoriano, de modo particular, os estudos realizados no meu pós-doutorado na Suíça, e também como pesquisador colaborador do Departamento de História da Unicamp. Publicado pela respeitável editora Benedictus, enriquecido com o prefácio do doutor Giovanni Conti, presidente da Associação Internacional de Estudos de Canto Gregoriano, essa obra reúne os mais recentes estudos sobre esse tema tão relevante, destacando a importância do canto gregoriano como canto próprio da liturgia romana. No próximo sábado, dia 13 de janeiro, às 19h, no Auditório da Cúria Metropolitana de Campinas, nós teremos o prazer de lançar esta obra, e você é nosso convidado. Na ocasião, estaremos realizando o segundo curso presencial de canto gregoriano, reunindo alunos de diversas partes do Brasil. Caso deseje adquirir este livro, você poderá entrar em contato conosco através das informações que estarão na descrição deste vídeo. E aí E aí E aí